Um homem lutando com a dor de perder sua família, adotou uma menina com síndrome de Dow e deu a ela um lar amoroso. Nove anos depois, ele recebeu uma ligação de um estranho e descobriu um grande segredo. Era um lindo dia de sol, e os pássaros cantavam alegremente no céu. Nada parecia errado com o mundo exterior, mas para Jack, de 28 anos, foi o dia mais sombrio de sua vida. Sua amada esposa, Christine, e sua única filha, Micaela, morreram em um acidente de carro naquela manhã. Ele estremeceu enquanto corria para a delegacia para identificá-las e viu seus rostos pálidos escondidos sob finos cobertores brancos. Como Deus pôde ser tão cruel? Como ele poderia tirar sua família? Enquanto estavam sendo enterradas, Jack sentiu como se alguém tivesse drenado toda a sua energia. Um dia, ele não conseguia tirar os olhos dos montes de terra fresca sobre os quais sua esposa e filha estavam. E em um ponto, ele desejou que estivesse ali no lugar delas. Depois de perder Christine e Micaela, o homem sentiu que sua vida havia perdido o sentido. Jack, você não pode ficar preso assim. Você é jovem e tem uma vida inteira pela frente. A vida deve continuar. Sua mãe lhe disse um dia. Cinco anos se passaram desde que ele perdeu sua família. Mas para ele, ainda parecia ontem quando viu os rostos pálidos de sua esposa e filha. Como eu poderia continuar? Como ele poderia esquecer que as pessoas que ele mais amava não estavam mais com ele? Não foi fácil para ele. Um dia, Jack chegou em casa do trabalho e continuou com sua rotina tediosa. Ele se sentou em sua mesa, revisando relatórios e completando seu trabalho de escritório como sempre fazia. Seu trabalho o mantinha ocupado e o distraía de seus pensamentos tristes. Então, ao entrar no Facebook, de repente, apareceu um post sobre uma garota com síndrome de Dow. Jack a teria ignorado se não fosse pela mensagem no post. Ela foi rejeitada por 15 famílias e anseia por um lar amoroso. Jasmine é uma garota adorável, com necessidades especiais e o desejo de ter uma família. O homem suspirou e olhou para o post por alguns minutos. Ele precisava de uma família depois que sua esposa e filha morreram. E ela também. A vida tinha sido cruel para ambos de maneiras diferentes. E talvez essa fosse a maneira de Deus finalmente aliviar suas dores. Jack pensou no post a noite toda e se perguntou se deveria adotar a garota. Como pai solteiro, ele sabia que o processo seria difícil. Mas essa garotinha realmente precisava de um lar amoroso e ele sabia que poderia dar a ela. Pronto, disse a si mesmo. Vou tentar. No dia seguinte, Jack ligou para o número da publicação e expressou sua empolgação em adotar Jasmine. A mulher ao telefone forneceu informações de contato para a assistente social responsável pelo caso da menina. Alguns dias depois, Jack viu a pequena Jasmine pela primeira vez e lágrimas vieram aos seus olhos. Ela era uma linda garotinha de seis anos. Infelizmente, ela havia sido abandonada por sua mãe solteira devido a sua deficiência. Que triste, pensou o homem quando ela entrou na sala. Olá, Jasmine. Ele disse docemente. Eu sou Jack. Estou aqui para me tornar seu pai. Você gostaria de me ter como seu pai? Jasmine não disse nada, mas sorriu e assentiu. Naquele momento, Jack sabia que faria qualquer coisa para lhe proporcionar um lar amoroso. Ele fez exatamente isso. Após o exaustivo processo de documentação, verificação de antecedentes e oficinas para pais, Jack tornou-se oficialmente o pai adotivo de Jasmine e sua vida encontrou um novo significado. Eles estavam muito felizes e encantados juntos. Ele estava feliz por ser pai de uma menina novamente e ele não poderia desejar mais nada. Eles comemoraram seus aniversários juntos e os pais de Jack também amavam Jasmine. Ele tentou ser o melhor pai para ela e fez com que a garotinha nunca ficasse de fora só porque ela era diferente das outras crianças. Jack nem percebeu quando Jasmine fez 15 anos. Nove anos passaram tão rápido, mas ele sentiu como se tivesse trazido sua filhinha para casa ontem. Ele estava muito feliz com o rumo que sua vida havia tomado. Mas alguns meses depois, as coisas começaram a ficar difíceis. Devido a problemas no trabalho, Jack perdeu o emprego e teve que procurar um novo. Ele vivia de suas economias enquanto procurava um emprego, o que era mais difícil do que ele pensava. Eventualmente, as coisas chegaram ao ponto em que ele não tinha dinheiro suficiente para necessidades básicas. Ele teve que se mudar para uma casa menor. Estava lutando para sobreviver. Mas um dia, a ajuda apareceu do nada. Jack recebeu uma ligação de um homem que dizia ser o advogado da mãe de Jasmine. — Sim, o que isso tem a ver com minha filha agora? Jack disse com raiva. — Aquela mulher abandonou minha filha logo depois que ela nasceu. E você acha que eu estaria disposto a falar com você agora? — Senhor — disse o advogado. — Confie em mim. — Você vai gostar de vir ao meu escritório para isso. Como um guardião legal de Jasmine, ela receberá o legado de um milhão de dólares de sua mãe em seu nome. E alguém que você deveria conhecer também. — Vou enviar-lhe todas as informações após a chamada. Espero vê-lo nesta sexta-feira. Ele disse e desligou. Jack ficou compreensivelmente surpreso. Porque a mãe de Jasmine deixou uma herança tão considerável se ela não queria nada com a filha. Naquela sexta-feira, Jack visitou o escritório do advogado e lá conheceu um velho que acabou por ser o avô da menina. Ele não sabia que tinha uma neta até que sua filha estava em seu leito de morte, dando o seu último suspiro. — Jasmine — enquanto pegava a mão de seu pai na sua. — O nome dela é Jasmine. — Perdi muitos anos com minha neta — disse o senhor a Jack com tristeza. — Eu gostaria de estar lá para ela. Eu sei que você a acolheu legalmente, mas eu só quero estar na vida da minha neta. Minha filha se arrependeu de ter abandonado a filha em seus últimos dias. Ela estava ciente de seu erro, por isso deixou suas propriedades para ela. O homem começou a levar a filha regularmente à casa do avô para que pudesse passar um tempo juntos. E com o dinheiro da herança, ele pagou suas dívidas e mudou-se para uma casa maior, economizando a quantia considerável para os estudos futuros de Jasmine. E quando ele visita o túmulo da mãe de Jasmine, ele sente uma sensação de alívio em seu coração. Isso faz acreditar que ela está feliz por sua filha ter uma boa vida e um lar amoroso. Gostou dessa história? Então deixe seu like e se inscreva no canal. E obrigado por nos assistir. E obrigado por assistir.